A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, quero fazer um convite para você, dia 12 do 7 de 2023, começa a campanha 12 dias de milagres, é uma cruzada profética, aonde estaremos no monte orando e jejuando pela sua vida, pela sua família, pela sua causa, pelo seu propósito e eu tenho certeza que Jesus vai operar o milagre.